Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. João Lucas, marido de Sasha, precisou ser hospitalizado devido às intensas dores lombares. Ele compartilhou em seus stories no Instagram que estava passando por um tratamento médico e que não conseguia dormir há quatro noites devido a um problema na coluna. Ele disse que estava completamente imobilizado. Ele também acalmou os fãs sobre a condição de saúde e esclareceu o motivo de sua hospitalização. Ele disse, Pessoal, graças a Deus estou bem agora. Eu estava sofrendo muito com dor no lombar. Eu acho que me machuquei. No dia que eu estava comemorando o Natal, pratiquei exercícios. Fiz bastante exercícios físicos e acabei me machucando. Estava com muita dor, completamente imobilizado, sem dormir há quatro noites por essa dor. Para quem não sabe, ele tem 23 anos de idade. João disse que os médicos estavam investigando a causa do problema. Pois não é comum em pessoas dessa idade. E ele ainda completa dizendo, Às vezes, você é jovem, como nunca sentiu dor no lombar, mas tem problema na lombar. No meu caso, após exames, é uma questão de genética. Meu pai sempre teve e eu também tenho. Disse ele. Para quem não entendeu, ele fez exercícios físicos, né? Ele estava com essa dor, não estava conseguindo dormir quatro dias, né? E ele foi no médico. E o médico falou que é uma questão de genética, né? Por conta do pai dele, tem essas dores, né? Teve essas dores. E ele também tem. É uma questão de genética. E no final do recado que ele deixou aos fãs, ele disse que vai tomar medicamentos e fazer sessões de fisioterapia. E vai cuidar para que não fique com as dores, né? E essas são as últimas informações de agora. Voltaremos a qualquer momento.